Música Nós vamos pegar uma informação com um dos menores que está sendo suspeito, é importante, pela polícia, né? De ter praticado esse homicídio agora à tarde em Corrasnovos. Conhecido velho das burras, que foi morto com alguns tiros na cabeça no bairro de Mello. Este menor, que a gente não pode identificá-lo, ele está aqui na condição de ser ouvido como um dos suspeitos. E aí? E aí que eu não fiz homicídio nenhum, não. Se tivesse sido eu, assumia que o bagulho é louco. Você assumiu na hora? Assumia, que se eu tivesse pegado ele, quem tinha matado era eu, matado na minha frente. Você teria matado ele? Ele era safado, tentou me matar já. E se eu pegasse ele, eu matava, mas não foi eu não. Mas queria que tivesse sido eu. Quer dizer que você queria que tivesse sido você que tivesse matado o velho das burras? É, aquilo é safado. Tentou me matar aí, ameaçando eu direto aí. Eu não ia matar não. O outro é de maior? Como é o seu nome? Edson Clementino de Pereira. Você está sendo acusado desse homicídio, não? Não, só que estou sendo acusado porque eu dei fuga a ele. Deu fuga a quem? Opa, não diga o nome não. A ele. Foi ele que matou? Não sei não. Se você está sendo acusado de ter dado fuga ao menor. Eu vim em direção ao hospital, minha cunhada está para ter menino. Mãe ligou para mim e disse, vem aqui. Para qualquer ocorrência de ela precisar buscar roupa, alguma coisa, eu estou com o carro. Mas meu carro está desmatelado. Está lá perto de onde eu moro. Repita seu nome. Edson Clementino de Pereira. Edson, você tem quantos anos? 19. E você afirma que não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Por isso que eu posso mostrar seu rosto? Pode não. Posso mostrar seu rosto? Pode, pode mostrar. Eu tenho nada a ver. Porque assim, você está dizendo que não foi, então pode mostrar tranquilo. Não tem nada a ver não com isso, não. Tenho nada a ver. Apenas ele pediu uma carona e eu inocentemente dei, né? Sem saber, sem conhecer ele. E foi que pediu a carona, o menor? Sim. Esse menor tem bastante passagem pela polícia. É. Mas ele na hora que você deu a carona, como é que ele estava? Ele estava agitado? Estava tranquilo? Normal, eu vinha dando normal. Aí eu com o novo pé, ele levantou só a mão. Aí, vai pra onde? Vou pro hospital. Apoio me deixa ali. Ele disse que é no hospital? Não, eu no hospital. Minha cunhada já tem menino. Sou no hospital. Apoio me deixa ali. Aí eu fui. Aí a polícia passou por mim, né? Se eu fosse, se eu tivesse dado fuga, ele tinha dado tempo pra eu voltar, fazer, ir pelo outro canto. Mas eu, inocentemente, né? Fui pelo mesmo canto que os agentes passaram, os policiais. Normal. Quando ele vinha, o ex-parei normal. Você é um rapaz trabalhador? Eu sou pensionista. Meu pai era policial e eu recebi pensão. Bom, pelo menos nenhum tipo de gíria conversando com a gente, não demonstrou ainda nenhum tipo de gíria, nenhum tipo, assim, de nervosismo. Vamos aguardar aí a investigação da polícia. É, vamos aguardar. Deus tá vendo. É a melhor... É de Deus, pô. Bom, com o menor aqui, que a gente não pode identificá-lo, o menor vai dizer pra gente se realmente essa história bate. Você pediu carona ou como é que é? Eu vinha lá da minha tia, eu pedi uma carona a ele. Ele parou aí, disse que ia pro hospital. Disse, a polícia me deu uma carona até lá perto. Aí ele foi abrir o carro, eu entrei e vim embora. Aí os homens abordou nóis aí. Quem é os homens? Polícia.